Bom dia pessoal, bom dia meu povo, sejam bem vindas, estou trazendo vocês aqui ao meu cantinho e daqui a pouco vai estar aberto para vocês. Eu quero começar esse vídeo dizendo que eu sou a Dai do Coração de Pano e ultimamente a gente está com a loja fechada fisicamente, não estou podendo receber você lá na loja porque a nossa loja está intransitável para vocês nesse momento. Do jeito que eu gosto de receber vocês, mas é por um bom motivo. Virou um grande estoque, não é isso? Virou um grande estoque, mas a nossa lojinha virtual continua funcionando. O WhatsApp também. E então a gente está atendendo vocês por lá. Mas eu vim aqui mostrar que a gente está aqui acelerando, essa aqui vai ser a nossa nova casa. Então a gente está, cuidado aí, a gente está, não vai ver nada. Olha como é que já está aqui e aqui do lado, anel, onde a gente vai mostrar para vocês. Então eu vou mostrar para vocês, essa aqui vai ser a nossa nova casa, né? Temos aí a projeção de reinaugurar a loja em janeiro do ano que vence. Quem puder orar para a gente, ora para dar tudo certo. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês, ó. Aqui vai ser a nossa sala de aula. O meu teto já está pronto. Eu queria de madeira. Bem alto de madeira. É direito alto aqui no teto. Isso aqui é a laje que a gente vai subir, a última laje lá atrás, vocês vão ver. Essas aqui são as telhas que faltam. Gente, estou assim. Essa aqui é a sala de aula. Só vou dar um 360 para vocês. Aqui vai fechar. E vai estar cheio de peças lindas, armários. Aqui vai ser uma mega vitrine. Mega, é uma vitrine. É uma vitrine, ó. Passou de dois metros para vender a vitrine. Não, é uma vitrine aqui para vocês olhar as rabas lá fora. E é uma vitrine que vai ser a sala de aula. Aqui não vai existir essa parede. Vai estar fechada, tá, gente? Não, essa parede vai existir. Desculpa, não vai existir essa parede. Como está esse buraco aqui? Desse lado aqui vai ser a nossa loja física. Então é aqui, ó. Vai ser só a loja física. Isso tudo. Vai se acabar de andar aqui. Até o final, entendeu? Tem a parede lá embaixo. Até lá embaixo vai ser a nossa loja física. Onde a gente vai poder receber vocês. Aqui vai ser muito, muito aponchegante. Eu quero muito essa sensação de madeira, de interior. Ó, gente, tudo com caminho de Minas aqui. De casinha, sabe? De receber. Por isso que eu não quis tirar a estrutura de casinha. Quero uma ideia de casinha realmente, né? Essa coisa mais aponchegante de lá. E aí eu falei que eu ia mostrar pra vocês, mas eu passei na obra. Aqui onde está a antiga janela da casa, vai ser aberta uma parede, uma porta. Aqui vai fechar e aqui vai ser centralizada uma porta. Aquela porta grandona, que a Day mostrou antiga. É uma porta que eu comprei num antiquário. Um ferro-over. Um ferro-over era antiquário, não é uma coisa. É uma porta dos anos 50, uma porta muito bonita. Bem antiga. Então vai ser, aí ó, já estamos lá com a, como é que é o nome da moça? Ah, designer. Designer, chique. Ai, nunca, nunca tive designer, gente. Aqui, não, mas a designer vai entrar, gente, é uma designer de loja, tá? Isso. Porque, vou explicar, ela vai me ajudar na questão de fluxo da loja. De planejamento inteligente de móveis, pra melhor aproveitamento, né? Pra entender como é que funciona o fluxograma aqui, de... Porque a gente tem vários móveis, vários tipos. Então ela vai ajudar a gente nisso. Então, assim, até recomendo pra vocês, se você tem um comércio, alguma coisa assim, não, é, claro que é uma despesa que a gente tem. Mas a gente acaba ganhando ao longo do tempo com a inteligência e a especialidade dessa pessoa. A expertise dela, entendeu? Então ela vai estudar toda a questão de iluminação, pra que a loja fique clara, né? Fique aconchegante, enfim. É bacana a gente valorizar o trabalho, né, de todo mundo. Existem vários profissionais do mercado aí. Aqui a gente vai fechar, né? Isso aqui vai fechar. Aí aqui vai virar um corredor, né? Aqui vai ser nosso banheirinho. Já gravou esse banheiro aqui. Aqui vai ser nosso banheiro. Essa é a nossa porta. Essa é a porta daqui guardadinha. Aqui vai ser o banheiro, vai ser, né, todo descascado aqui, reformado. Aí aqui vai ser o acesso pra sala. E aqui fecha. Isso aqui vai ser aberto. Porque daqui pra cá, aqui vai ser o acesso do café pra loja, pra sala de aula e pro banheiro. Cafés e a finalização de presentes prontos. Vai ter uma... A gente vai ter uma parte só de presentes pra vocês. Aqui a gente abre uma porta grande que vai dar acesso ao café, né? Então desse lado aqui, aqui tem um quarto, aqui vai ser um café. E aqui... O pessoal falou, é uma designer de interiores que é muito bom. Sim, otimizar espaço, exposição dos produtos. É exatamente isso. Exatamente isso. Pediu ajuda pra isso. Aqui vai ser o caixa que a gente quer botar umas plantas em cima, essa bombaia, alguma coisa aqui. Essa parede aqui é o final da loja. E aqui é o final da loja. Daqui pra cá começa a loja virtual. Daqui pra cá, aquele aperto que a gente tá passando lá é provisório. Vai ter uma porta aqui adesivada. Vai ter uma porta adesivada aqui, falando que é um desenho que vocês vão ver depois. Do nosso coração pro seu. Né? Do nosso coração pro seu. Então aqui, ó, lá em cima. A gente aqui tá subindo o segundo andar. É bem alto pra direita aqui. Lá em cima vai ser uma parte e aqui embaixo vai funcionar a outra, né? E aqui vai ser o banheiro. Aqui vai ser os banheiros da equipe que trabalha aqui, né? Arma de câmara, armário de funcionário, tudo que tem direito. E do outro lado tem uma copa. E esse é o nosso espaço. Então a gente tá aqui, vou sair daqui pra não atrapalhar os meninos. Aqui seria a copa, onde vai ser a copa. Aqui vai ser a nossa copa. E aqui atrás vai ser o espaço. Vai ter uns banquinhos pra equipe sentar, talvez uma arvorezinha ali no canto. Uma coisa bem gostosa. E onde vai o pessoal tomar café? Mostra lá, a gente termina de lá. O café. Que glória, merecem tudo de melhor de Deus. Amém. Que Deus te abençoe sempre. Beijo de sua fã. Adorei. A Maria colocou aqui. Nossa, vai ficar lindo demais. Muito sucesso pra vocês. Que Deus abençoe sempre. Muitos desejos de sucesso aí pra gente. Graças a Deus. Obrigado, gente. Lá naquela última janela, gente, é onde tem, né? Vai ser o acesso lá do café. Lembra que eu mostrei que eu vou abrir uma porta? Vai dar pra ali. Aquela janela, a última, vai virar uma porta. E aqui na lateral vai virar um grande avarandado, né? Vai ser um avarandado, vai ter um telhado pra cá. Vai ser bem bacana aqui. Vai ser um avarandado onde ficarão as mesas do café que vai dar suporte ao café que vai estar lá dentro. Ó, vou tomar café com pão com manteiga. Ai, que delícia. Com rosca de coco. Cadê? Assim que chegar no Brasil. A Angela colocou aqui. Que delícia. Vai ser muito bem-vinda, gente. Muito bem-vinda. Então, aqui a gente planeja ano que vem, se tudo der certo, né? Se Deus permitir. Eu creio que ele tem permitido, tem nos ajudado nisso. E a gente crê que ano que vem, até finalzinho de janeiro, a gente já tá com tudo pronto. Finalizado, a obra tá bem adiantada. Então, eles já estão lá no... batendo a segunda laje, né? Quando bater a segunda laje lá, começam as coisas aqui pra frente, os ajustes. E aí é isso. E aí qual é a ideia? A gente vai funcionar, vai poder abrir as portas, recebê-los. A gente vai ter... Feriado vai estar aberto. Feriado vai ter aberto. Aqui a gente vai poder receber vocês, fazer um café gostoso, vocês virem passear, passar um tempo aqui também, com calma. Serem bem recebidos. Mas a ideia que a gente tem não é uma loja de luxo, porque às vezes as pessoas comentam algumas coisas, mas não é essa a realidade. Quem conhece a minha essência sabe que eu sou do interior, amo pé no chão, amo essa coisa de interior. Então, o que a gente quer realmente é aconchego. É uma coisa de necessidade. A gente precisou fazer isso porque não dava mais. E eu quero receber vocês muito bem aqui, sabe? Com carinho, com a equipe bacana. Quem aí já conhece a nossa equipe, acompanha, fala, trata com eles, conhece todo o carinho, né? Que a gente tem com vocês. E eu queria dividir isso com vocês. Porque hoje é um dia especial. Hoje não, amanhã. Amanhã é um dia especial. A gente vai gravar, né? Algo bem bacana. E convidaram a gente para gravar por conta da história. Inspiração. Como sendo uma empresa inspiração para outras pessoas, né? Então, e isso foi uma das coisas que eu pedi para Deus para que um dia eu realmente pudesse inspirar verdadeiramente as pessoas. Então, eu estou aqui mostrando isso para vocês, gente, para dizer assim, que vale a pena, sabe? O esforço, a dedicação, o correr atrás, o entregar a Deus, o orar, colocar a Deus em primeiro lugar em tudo, o buscar sabedoria em Deus. Regar com lágrimas, às vezes. Regar, às vezes, com lágrimas algumas coisas, entendeu? Hoje eu vivo coisas que eu nunca pedi, na verdade. Eu nunca pedi isso para Deus. Eu nunca pedi uma outra loja construir. Nunca pedi isso. Deus sempre acrescentou coisas na minha vida, possibilidades na minha vida, sonhos na minha vida, assim que eu tivesse pedido. E trabalho. E trabalho, sim. Porque viaja junto com o trabalho. Mas o que eu pedi a Deus era que eu pudesse ali ter um retorno do meu trabalho. Nunca fui uma pessoa ambiciosa. A ambição nunca teve no meu coração. Mas a motivação de fazer algo que fosse relevante e diferente no mercado era a minha principal motivação. E descobri que, através do meu trabalho, eu poderia ter uma empresa reconhecida, uma empresa sólida, uma empresa ética, uma empresa bacana. Inspiradora. Inspiradora. É um motivo de muito orgulho. E saber que a gente conquistou, chegou até aqui, com a graça de Deus em primeiro lugar e através de muito trabalho. Então, através de muito esforço, sabe? De correr atrás mesmo, de correr na frente. Então, eu quero deixar essa palavra pra você. Não desista. Às vezes a gente vai semear com lágrima. Ore. Consagre a Deus. Peça direção a Deus. Peça sabedoria. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria àquele que pede. Deus dá. Deus dá de... Deus dá. Né? Ele entrega sabedoria pra gente. E isso aqui é uma etapa da minha vida. E isso é muito importante que eu quero falar pra vocês. Não ponha todas as suas fichas em uma coisa só da sua vida. Só no seu trabalho. Isso aqui é uma coisa da minha vida. Né? Mas eu tenho outras coisas também muito importantes que eu semeio, que eu rego, que eu... Né? Que eu choro também, que eu oro. Né? E Deus é aquele que se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Mas por que eu tô falando isso? Porque se a gente põe 100% das nossas expectativas em uma coisa só, a chance de nós nos frustrarmos porque o tempo de Deus não é o nosso, é muito grande. Né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito satisfeita com o que eu tive. Com cada etapa da minha vida. Eu nunca fui de ficar murmurando, querendo algo a mais. Não. Eu sempre fui satisfeita com o que eu tive. A medida do que eu tive. Pra mim, eu sempre desfrutei da melhor forma. Enfim. E eu queria deixar isso aqui pra vocês. Tá bom? Ok? Bom dia. Muita gente perguntando em a pousada, onde vai ficar? Ai, Jesus. Vocês não podem. Tem a hospedaria onde fica? Você vai ficar aqui perto? Calma, gente. Isso aí é... Vocês não comecem, não. Dá um tempo maior pro jeito. Eu falei pra vocês que é uma coisa ótima. Um segredo que vocês vão saber, meu, assim... Vou contar aqui. Eu odeio obra, gente. Odeio. Odeio. Não gosto. Não gosto de obra. Tô aprendendo a gostar de obra com a Daiana. Então, a Daiana se torredou o gene do pai, né? Qualquer cantinho já quer fazer uma obra. O meu pai... O meu pai... Eu passei a minha vida inteira em meio a obras, né? Então, meu pai sempre foi aquele que tava construindo aqui, vendendo ali, porque ele é corretor de imóveis. Então, ele tava sempre envolvido em obras, em reformas, nessas coisas. E na minha casa, meu pai sempre fez tudo, né? Então, tava sempre junto com os pedreiros, a minha mãe junto. Então, assim, eu entendo um pouco de obra por conta desse convívio com os meus pais. E o Alain odeia a obra. A minha história, assim, acho que eu já falei um pouquinho da minha... Não sei se você vai falar da minha infância ser muito humilde, né? Eu morava no Morro do Estácio, no Rio de Janeiro, lá. São Carlos. E a gente começou uma obra quando eu tinha uns sete anos. Eu acho que sete, oito, gente. Essa obra nunca acabou. Então, a minha vida, a infância inteira, eu vivi numa obra. Então, eu tenho um pavor de obra. Mas vamos ver se a Daniela consegue... Mas Deus tá curando o calma dele de obra. Isso, vem pra cá. Deus tá curando. Fico, às vezes, aqui com... Deus tá curando o calma dele de obra. Através aqui do que a gente tá conseguindo conquistar muitos. E é muita alegria, gente. Então, eu tô aqui pra compartilhar com vocês uma história de vida. Então, o Alain tem a história dele, eu tenho a minha. E Deus é sábio quando une histórias, né? Um pra curar o outro. E é muito bom poder viver a graça de Deus. E é o que eu falo sempre pra vocês. E vou repetir. Isso aqui é até quando Deus quiser. O dia que Deus fala assim... Daiana, chega. Agora eu quero você em outro lugar, fazendo outra coisa. E eu vou, né? Porque cada coisa tem um tempo determinado diante de Deus. Mas enquanto ele me entregar isso aqui e me der a oportunidade e possibilidade de fazer, eu vou querer sempre fazer o melhor. Por mim, por vocês, pela minha família, né? Pra ele. Pra ele, porque a palavra de Deus diz que tudo que a gente faz, né? Tem que ser como se fosse pra Deus, né? Com excelência. Então, a gente tá procurando fazer as coisas mais pensadas, mais gostosas, assim, pra todo mundo. Pra minha equipe, né? Que trabalha comigo. Um lugar confortável pra eles. Que eles tenham, né? Um conforto. Hoje tá todo mundo apertadinho. Elas ficam todas apertadinhas. Mas isso vai passar. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai tá aqui, já, desfrutando desse novo espaço. Tá bom? Beijos no coração de vocês. E eu queria compartilhar um pouquinho dessa nossa história com vocês. Tá bom? Não desista dos seus sonhos. Entregue-vos a Deus. E batata. Tchau, tchau. Tchau, gente.